O Thiago, da Saúde aqui de São Paulo, o som de vocês se define no seguinte Ai caramba Nossa, Splardum Splardum Green Death Black Heavy Metal Isso aí Faltou um scream, eu tô tentando colocar um... Tô aprendendo, tô aprendendo Muito bom o som, estilo codeína mesmo Valeu, Thiago Muito legal Bom, eu queria também que vocês falassem um pouquinho sobre problemas Incentivos, problemas, desafios, enfim Como que tá isso aí? Como vocês falaram antes que estavam precisando de patrocinadores É muito difícil ainda, passam o próprio Um veículo que poderia ser mais explorado assim São as rádios Poderia dar uma força mais pra esse lado underground Que a gente vive aí já há quase 10 anos É... sei lá Televisão Eu vejo algumas assim Incentivando Outros estilos de sons, né? Mas o lado underground voltado pro rock Assim é meio discriminado, né? Porque tipo... Você não vê incentivo Sei lá Prefeitura O próprio governo poderia incentivar isso aí Porque gera até emprego Direto e indiretamente, né? Mas sei lá A gente vê que é mais difícil, né? A cena underground Sempre tem dificuldade em ter espaço Mas mesmo assim se mantém viva, né? Isso que a gente vem batalhando há tanto tempo Por isso que a gente faz muito mais pelo amor que a gente tem por isso aqui, né? Do que por outra coisa Mas não é nem hobby A gente não pode citar como hobby É mais amor assim Exatamente A gente trabalha mesmo pelo... Por amar tocar Por amar estar junto E por amar o resultado De ver a felicidade do pessoal nos shows, né? E ficar junto com a galera Porque a gente não tem aquele relacionamento fã E... né? É mais amigos ali Que também tem bandas Então é tipo um nicho ali que... É legal pra caramba estar ali no meio, né? É um ser realista Não dá pra viver de música, entendeu? Mas a gente sonha com o pé no chão A gente tá ali batalhando pelo nosso espaço Mas de pouquinho em pouquinho a gente tá conseguindo A gente vê pelo resultado da galera Pedindo nosso som, curtindo, cantando e agitando, entendeu? Isso é muito bom E qual é a principal dificuldade que vocês enfrentam? Nesse sentido? Assim, no sentido de... Aceitação? Isso Acho que nossas letras e o timbre, assim... Às vezes a gente vai... A gente podia tocar, por exemplo Abrir o show de uma banda Não falando mal de nenhuma banda É... Estilo... Vamos supor CPM 22 Tihuana São putas bandas, assim A gente poderia abrir o show deles Mas assim, o nosso som é mais pesado Assim, mais pesado, assim Em questão de... Pra aceitar letras E às vezes, assim A galera fecha a porta Porque não é uma banda que toca no rádio Não é uma banda que fala Eu te amo Que não sei o que Eu acho que isso fica... É verdade Fica... É difícil E fora outras coisas mais Estudo E trabalho Só que a gente está sempre Focado com o deína Todos vocês estudam Trabalham Sim Sabem de... Preferem dormir do que comer Às vezes Dormir do que comer Às vezes É a vida Bom, então vamos olhar aí Mais um vídeo Clipe Agora sim, né Do Vem de Viver Vem de Viver É isso Vai, Rafa Então vamos lá Vem de Viver Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Se não se esquece do medo Se não guarda isso em segredo Se não procurar me evitar Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Soltou sempre uma vida Pra retomar seu passado Vamos lá! Eu conheço o peito de palminar E a paz esperta é entrar e oritar É entrar e a canto de passem Sempre existe um novo amor Já não vai nascer fio do sangue Não dá consigo entender A questão é tão forte Mas o fio é de poder Não posso mais te erguer Tô aberto mais isso Tô tratando pra te ajudar É muito pro meu coração Pra dor de destruição Vou começar a ver Eu nunca pude fazer É melhor que você Ou nunca pude fazer Eu nunca pulo Eu nunca pulo Era Como eu tive Eu nunca pulo Ou nunca pulo Eu nunca pulo É muitoDo Por favor Eu nunca pulo Eu nunca pulo Eu nunca pulo E cara sur Eu nunca pulo Eu nunca pulo Música 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 E as letras das músicas, o que vocês pensam, o que vocês querem passar? Então, eu tento escrever um pouco sobre essa dúvida que todo mundo tem entre o outro lado e a nossa realidade, as coisas que não deram certo, a gente tenta incentivar para as pessoas tentarem buscar um caminho legal. O Digo dá um incentivo mais falando a parte política, essa injustiça que é com todo mundo, o Rafa também está começando a compor aí, e sempre quando a gente se reúne, quando dá, quando a escola ou trabalho não impede, a gente tenta escrever alguma coisa junto, conversar, sei lá, mais ou menos por aí. Música 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 Música